Olha, deixa eu te falar, se tu nunca tomou um chifre, se prepara que você vai pegar Ela te chama de amiga, vem sempre te abraçando, mas quando você não tá, ela tá Confiava nela, bota vai dentro de casa, desabafava no ombro e no boi, era na vara Ela desaba, ela desaba, ela desaba e ela vai com a raba Ela desaba, ela desaba, ela desaba e ela vai com a raba Olha, são mulheres, olha, são, elas também, ó, então tá laricando Então tá laricando, ela senta no teu macho e vai vendo o que eu tô falando Então tá laricando, então tá laricando Ela senta no teu macho e vai vendo o que eu tô falando Ela te chama de amiga, vem sempre te abraçando, mas quando você não tá, ela tá Tá laricando, tá laricando Confiava nela, bota vai dentro de casa, desabafava no ombro e no boi, era na vara Ela desaba, ela desaba, ela desaba e ela vai com a raba Ela desaba, ela desaba, ela desaba e ela vai com a raba Aí deixei, lança pra ela, tá ligado? Então tá laricando, então tá laricando Que ela senta no teu macho e vai vendo o que eu tô dançando Que ela não tá laricando Abre o seu olho, mulher, olha o Rob, que vamos Favela do Bambam, hein? Barbearia do Bambam Men now, hein? Bora barbearia do Hulk Barbearia mais top da Zona Sul Silica me junts Novinha faz maior tempão, que eu tô de olho e por E com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando carado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz maior tempão, que eu tô de olho e por E com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando carado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Atar e sou da Pucarismão no outro te apaixonar Se a cara no acete, não pode te apaixonar Atar e sou da Pucarismão no outro te apaixonar Se a cara no acete, não pode te apaixonar Treba, garana e champar T General Gaya Seguima A linha vai maior que o pau Que eu tô de ônibus E com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parada de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A linha vai maior que o pau Que eu tô de ônibus E com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parada de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A dor e o santa por garimbo Não pode se apaixonar Se a caruma tem de morro Pode se apaixonar A dor e o santa por garimbo Não pode se apaixonar Será que é hoje que eu fico com você? Será que é hoje que eu fico com você? O santa, o santa, o santa do bacetão Ela tá no santa, o santa, o santa no cabeção Essa vai tocar um peixe, treme, treme A retinha, pimentinha A retão de tsunami Sucesso! Bora, velto! Sucesso! Calma aí, moleque, isso é só uma fase Tu vai foder na cama, também vai transar na laje Então brota na minha casa Que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira E chutou o balde e vai Pra serra! Eu sou, tô solteira agora Eu sou, tô solteira agora Eu sou, tô solteira agora Que vem do baile eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Aumenta o volume do carro, vai, vai! Senta, vou sentar, tô piroca Empina, empina, ah, ah Tô solteira agora Empina, empina, ah, ah Tô solteira agora Empina, empina, ah, ah Tô solteira agora Tô solteira agora Avelinha chique! Casa de carne, Otávio, no mundo novo Meu parceiro Mauro, aquele abraço Preta, sabacaria Mistra, jeco, barbearia, cidinho, tatu PMV, mão da masculina Calma aí, moleque, isso é só uma fase Tu vai fuder na cama, também vai ficar na laje Então brota na minha casa, que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira e chutou o balde, não quer nem saber, vai! Chama sua amiga solteira Manda pra ela no whatsapp, vai, vai, vai! Solteira agora Solteira agora Que vem do baile eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Chama ela, chama ela, vai! Empina, empina, ah, ah Tô solteira agora Chama ela solteira, chama solteira, vai! Tô solteira agora Empina em... Cê tá o quê? Tô solteira agora Porra de respeito! Tô solteira agora Eu sou todo agressivo, tapa na bunda, puxando o cabelo Me chamar de desgraçado, te pego Dai de jeito bem tranquila Calma bem, não tô nem vendo, é tapa pra ficar marcado Pra cima, ué! Para e pina, vai, toma a tapa, vai Distribuidora do pai, estourado É os meninos da quebrada, anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que nós gosta Solta a pônei, vou zonou, rabo, desagostosa Calma, desgraça, tem a reciclidade Ah, vai, já não custa Segue no Instagram, ó Maria Médica É os meninos da quebrada, anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que nós gosta Solta a pônei, vou zonou, rabo, desagostosa Eu sou todo agressivo, tapa na bunda, puxando o cabelo Me chamar de desgraçado, te pego daquele jeito Vem tranquila, calma, bi, ah, não tô nem vendo É tapa pra ficar marcado, hoje eu tô violento Para e pina, vai, toma a tapa, vai É a tropa do bruxo, da quebra da redenção É os meninos da quebrada, anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Solta a pônei, vou zonou, rabo, desagostosa Almas e fracas, fofoquei aí Manaus, baby, tá com nós Nossa, que manaus Para e pina, vai, toma a tapa, vai, toma a tapa, vai Pra cima É os meninos da quebrada, anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Solta a pônei, vou zonou, rabo, desagostosa Aí DG, é mais uma Vai segurando Ela me fez sofrer Por quê? Quando ficava de gracinha Pensava que era santa, mas era a maior galinha Agora tá espalhando que eu não tenho sentimento Que eu sou o cachorro e várias minas eu tô comendo Que eu sou o cachorro e várias minas eu tô comendo Aí DG, não volto mais não, sabe por quê? Eu tô pouco, pouco, pouco me fudendo E eu tô pouco, pouco, pouco me fudendo Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo E eu tô pouco, pouco, pouco me fudendo Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Meu carro, ó, vários tão querendo Meu gente, ó, vários tão querendo Mas eu tenho pé em Deus e o perreco Eu dispenso, eu tenho pé em Deus e o perreco E eu tô pouco E eu tô pouco Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora prova do veneno Ela me fez sofrer, por quê? Quando ficava de gracinha Pensava que era santa, mas era maior casinha Agora tá espalhando que eu não tenho sentimento Que eu sou um cachorro e várias minas eu tô comendo Que eu sou um cachorro e várias minas eu tô comendo Ai, André, sim, então eu não volto mais não Sabe por quê? E eu tô pouco Eu tô comi fudendo E eu tô pouco, pouco, pouco me fudendo Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora prova do veneno Oh, vários tão querendo Oh, vários tão querendo Mas eu tenho pé em Deus e o perreco eu dispenso Eu tenho pé em Deus e o perreco eu dispenso E eu tô pouco, pouco, pouco me fudendo e eu tô pouco Pra cima Dei a volta por cima e agora eu tô vivendo Dei a volta por cima e agora prova do veneno Pra quem deu a volta por cima Conexão pesada São Paulo e Manaus Eu adentrei o Andrézinho Vamos que vamos E vai nessa menina com os amigos Esse som prepara o celular e põe no Tik Tok E chama as amiguinhas Um, dois, três, cinco É a melhor rua, o melhor batom E vai fazendo assim com os amigos Esse som prepara o celular e põe no Tik Tok E chama as amiguinha E chama as amiguinha Um, dois, três, cinco E faz a sincronia com os amigos nesse instante E vai nessa menina jogando com o Tik Tok Na sincronia com os amigos nesse instante Vai nessa menina jogando Descendo, descendo, descendo Faz a sincronia com os amigos nesse instante Descendo, 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 descendo E vai nessa menina jogando com oi Descendo, 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 descendo E vai nessa menina mostrando com oi E vai nessa menina jogando com oi Descendo, descendo, descendo E vai nessa menina mostrando o fulginho Chora com a menina filha do Lá, bajato do Gusto Lá, bajato do Pará Lá, bajato do Chefinho Bora ao Mero e Moral Bora ao Renê Corroda os paredões Damos um jantão, hein? Dá papo gourmet E põe a melhor roupa O melhor batom E vai fazendo a sincronia com os amigos nesse instante Prepara o celular E põe lá no Tik Tok E chama três amigas Um, dois, três, cinco E põe a melhor roupa O melhor batom E vai fazendo a sincronia com os amigos nesse instante Prepara o celular E põe no Tik Tok E chama três amigas Um, dois, três, cinco E faz a sincronia E com os amigos nesse instante E vai desse menina jogando o bombom gigante Desce E guarda a bunda nesse instante E vai desse menina, põe Descendo, 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 descendo E faz a sincronia com os amigos nesse instante Descendo, vai descendo, vai descendo, descendo E vai jogar menina postrando o bombom Descendo, 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 descendo E faz a sincronia com os amigos nesse Descendo, 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 descendo E vai desse menina postrando o bombom gigante Toma, 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 Uma cavala mesmo, o Andrazinho que falou Olha, cê tá só rando em mim o tamanho desse Eu tô gostando mesmo, o Andrazinho que falou Olha, cê tá só rando em mim o tamanho desse Se tu quer sentar, fica à vontade Se não quer, não acolpa o espaço Tchau, obrigado Se tu quer sentar, fica à vontade Se não quer, não acolpa o espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Ó, no Instagram ela safadinha, não tô em ter mais ainda Gosta do vídeo rebolando de calcia, foi Mas se fizer pá de louca, os criatidai no papo Mas se fazer de louca, o bruxo te talho Uma cavala mesmo O Andrazinho que falou Olha, cê tá só rando em mim o tamanho desse Eu tô gostando mesmo O Andrazinho que falou Olha, cê tá só rando em mim o tamanho Vai! Se tu quer sentar, fica à vontade Se não quer, não acolpa o espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Se tu quer sentar, fica à vontade Se não quer, não acolpa o espaço Eu avisei O bruxo chegou Ela só tem dezenove Tá mó, bebê Vê se pode Que é sem mover O BCB Quando o passado Eu taquei Ela só tem dezenove Tá mó, bebê Vê se pode Que é sem mover Eu BCB Ano passado E eu taquei No balde de água E BCB Posso tomar banho? Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Bora neguema da redenção aí, gosta Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Toma chão Ela só tem dezenove Tá mó, bebê Vê se pode Que é sem mover O BCB Ano passado E eu taquei No balde de água Ela só tem dezenove Tá mó, bebê Vê se pode Que é sem mover O BCB Ano passado E eu taquei O balde de água E preservei Posso tomar banho? Pode Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite Distribuidor não faz! Vai! Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho Papi, refrigeração Meu parceiro Alexandre Obrigado É a parceria Tamo junto É mais uma Sucesso Ei, chacana de mochão Babajado do Parazil Exclusive stories Olha aí Ana Maria A Fernanda Queria ficar com isso Arrependimento Matazinho Já teria morrido Arrependimento Matazinho Já teria morrido Ei, eu separei Larguei da minha is Voltei pra minha fama De trinta minado Eu separei Larguei da minha is Voltei pra minha fama De trinta minado Vô te catucar Chapadão Vô te catucar Vô te catucar Vô te catucar Vô te catucar Fechadão Vô te catucar Sucesso Carretinha do mentinho Carretinha do Marte Carretinha do Nadinha Carretinha do Tsunami Carretinha do Safadinha Carretinha dos Amantes Carretinha treme e treme Fora aí Gol Estourou Crispe Ei Ana Maria A Fernanda Queria ficar com isso Arrependimento Matazinho Eu já teria morrido Arrependimento Matazinho Eu já teria morrido Eu separei Larguei da minha is Voltei pra minha fama De trinta minado Eu separei Larguei da minha is Voltei pra minha fama De trinta minado Vô te catucar Chapadão Vô te catucar Vô te jimba Vô te catucar Pode papai Vô te catucar Vô te jimba Vô te catucar Pesadão Eu avisei O bruxo chegou De resumir De resumir Sucesso Chegou mais um atualizou Chora pra me defiado Atenção, atenção Mas o meu pôde tá passando Alguém apreste atenção Vai vir pra procurar Mas tem que dar o xerecão O meu pôde tá passando Alguém apreste atenção Vai te patrocinar Mas tem que dar o xerecão Pra nunca mais acertar Oi 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 Ela quer se envolver E tá correndo perigo Vai sentar com os malocos Vai sentar com os amigos Mas ela quer se envolver E tá correndo perigo Vai sentar com os malocos Ou quer sentar com os amigos Ai Vai Driver Oi 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 Vigorlanche na cachoeirinha Mas o meu ponte tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocitar, mas tem que dar o xerém O meu ponte tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocitar, mas tem que dar o xerém Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que eu te faço perigade Traz a maquininha que eu te faço perigade Mas ela vai se envolver e tá chapada E vai sentar pros bandidos Mas ela quer se envolver e tá correndo perigo Ou vai sentar pros maloca ou vai sentar pros mamis Eu tô louco, eu tô pés, uma bola de baseado Eu tô louco, eu tô pés, uma bola de baseado Você andou com os amigos, ficaram com os aliados Você andou com os amigos, ficaram com os aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Sucesso! Tu tá cachorro, tu tá malvado Bora ver, Alton! Você andou com os amigos, ficaram com os aliados Você andou com os amigos, ficaram com os aliados E lá no final do ano é revoada com as perversas Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei a linha, fui na pinta, um 5, 7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá É desse jeito, vai, vai! Ei! No veneno, com cabelinho na régua e a camisa do Flamengo Ei! Tá bonitão Andrézinho que tá na linha, oi tá de copão na mão Então tá lindão Vai! No veneno, com cabelinho na régua e a camisa do Flamengo Ei! Tá bonitão Andrézinho que tá na linha, oi tá de copão na mão Então tá lindão Joga pra cima, vai! Centro de beleza, oi! Ei! Tem de beleza, é hora! Os lindos e confiados, bora, bate! Carrete é o barco, carretinha do nadinha Carreta de tsunami, carreta safadinha Ei! O que é que é que nós rumo a um? Putaria rola Fim novinha, bate um bum Vê quem vai dormir comigo É disso que eu gosto, é disso que eu me canto Famoso, bem-gusta, forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é revoada com as perversas Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei a linha, fui na pitão, cinco, sete de pé, pé, cá Desce lá na boca, vê quem vai tá lá Mister Gostidão! Vai! No veneno, com cabelinho na régua e a camisa do Flamengo Eita bonitão, Andrézinho que tá na linha Oi, tá de copão na mão Totalidão Vai! No veneno, com cabelinho na régua e a camisa do Flamengo Eita bonitão, Andrézinho que tá na linha Oi, tá de copão na mão Totalidão Vai, namorada! Versão Brasileira Oh, baby E o cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Cantão Brasileira Sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tu gibendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim, dá tapar na sua cara Eu, eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Nós dois suado E nós dois pelados É puxão do cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca Chamar de safada Dois feriados Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Ah, baby E o cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente, não E brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na sua cara Eu tô com saudade de ti Deixar louca de beijar sua boca Chamar de safada no espelhado E nós dois voados é puxando o cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louca de beijar sua boca Chamar de safada no espelhado E nós dois voados é puxando o cabelo É tapão na raba Porra de respeito atualizou de novo, hein? Covela chique, jacaré de luxo Fecha da treme, treme Churrascaria na garagem, churrasquinha na garagem E morrote na cachoeirinha Onde é esse mito? Loja abençoaram meu pai E exclusivo histórias Joga o moço nessa piscina Se eu tô com placa, eu mudo o clima Ela gosta de adrenalina Trova-me dentro da sua língua Mergulhei no topo de mim Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Sua rap me lembra aqui Maquinista o trem bala Se tô sem ferro, quero ver que para Discipa as suas amigas, sou mala E lega de centro de gala Se ela me quer e não pede Sua amiga tá na sede Me liga pra sair de na velha Mas eu nunca vejo uma sede Porque eu sou porra louca E pra nós nós tá fudendo Pra cima Cê não sabe o que tá perdendo Porque eu sou porra louca E pra nós nós tá fudendo Pronta na base, bebê Cê não sabe o que tá perdendo E aí? E onde eu trouxe pra você? Doce barra, bebê E estou bem satisfazendo Ou se topa Cada forma qual vai ser Hoje tem pra tu escolher É o Lele e o Calê Ou se joga Deixa a gente na marina Mariana e a Karina Hoje vai subir Lembira Ou se solta Só não vai se acostumar Vivo como o mundo que está Foi difícil pra chegar Isso que é foda Chora pra ver Nascer pra ser feio O cara eu vi que para Disse para as suas amigas Sou mal E o Lecante Cê traiu de gala Se ela me quer e não perde Sua amiga tá na sede Me liga pra sair na mede Mas eu nunca disse uma sede Porque eu sou porra louca E pra nós dois tá A gente na marina, mariana e a carina Hoje vai subir neblina Se solta a flor, só não vai se acostumar Vivo como nunca está Foi difícil pra chegar, isso que é foda Começou a putaria Como de conforme, tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu, já latejou geral Vem lembrar do nosso ensino fundamental Vem que mina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a pé na minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a pé na minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a pena Começou a putaria Como de conforme, tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu, já latejou geral Vem lembrar do nosso ensino fundamental Prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a pé na minha cabeça Tu vai gozar Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a pé na minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a pé na minha cabeça Aconteça o que aconteça Tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu que de tudo surrei o mundo E pra gente Dessa vez tem que ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta 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 Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta É sucesso, chama Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Não vou dormir enquanto eu não dizer Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 E quando for falar das minhas conquistas Sem olhar o que eu passei Faço a sua, deixa que eu faço o meu Estudei, corri, venci na vida É cada um da sua vez Recalcado, então reclama com Deus A vida toda eu vi várias mancadas No corrida, caminhada Aprendi não, ramela e não da falha Hoje os moleque de quebrada é o doutorado E o barraco é uma bela casa Aumenta o volume! É de poste 20 do ano Quem falou que eu não ia folgar Tava enganado É o Andrézinho que tá mandando Prefiro ir estudar do que meu sol Nascer quadrado Vem assim, de poste 20 do ano Quem falou que eu não ia folgar Tava enganado, é o Andrézinho que tá mandando Prefiro ir estudar do que meu sol Tá virando meu cliente Crescendo a conta corrente Leva a vida diferente Whisky na beira do mar Lente de ouro na lente Diamante no sol quente Tá brilhando pra caralho E não para de brilhar O invejoso sai da frente Vou descarregar o pente Eu resolvo meus problemas É tiro de roli pro ar Recalcado sai com M E já sabe que tá devendo Uma chumiga na sua boca Já cansou de se afogar É de poste 20 do ano Quem falou que eu não ia folgar Tava enganado É o Andrézinho que tá mandando Prefiro ir estudar do que meu sol Nascer quadrado Vem assim, de poste 20 do ano Quem falou que eu não ia folgar Tava enganado É o Andrézinho que tá mandando Prefiro ir estudar do que meu sol Nascer quadrado Chora pra me defiando Marinha São Miguel Marinha que é transporte Educação da Amazônia Ótica do chefinho Na beira do Hulk E também daí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela lê Eu dou logo atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigo Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Sucesso Amigo eu sou seu esquema preferido Amigo eu sou louco e sem coração Amigo eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou logo atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Mas hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a localização Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Agora meu parceiro Renê Bora os paredóis Saca conceito André Rabotique Com o Clube Manaus Baratário Facial Acesso celular Ei, forró de respeito Aumenta o volume do ar de silêncio Essa vai bater certo no canal do Pedra Pra ver minha chique Ei Seu corpo tá aí Mas a cabeça aqui Lutando Lutando contra o sentimento Lindo Mas chorando por dentro Ei E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada Chora em frente ao espelho Ei Mergulha na bebida Briga com a recaída Briga com a recaída Esquece o orgulho Com o uísque puro Ei Me bloqueia Me odeia Mas duvido É que meu peixe será esquecido O que bloqueia Me odeia Mas duvido É que meu peixe será esquecido Sai desse paredão sofrido Ei Garretinha do Nadinha Bora João Martins Passa aí Regional Prozen Para a beira do Mateusinho E de 30 hora Casa de carne Otávio Agora Mauro do Mundo Novo E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada Chora em frente ao espelho Chora em frente ao espelho Pergunta cada bebida Briga com a recaída Esquece o orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido É que meu peixe será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido É que meu peixe será esquecido Sai desse paredão sofrido M Vem moda masculina Bora B S12 Tamo junto Alto posto Martins No ariri Bora João Martins Vai Sai desse paredão sofrido